Fala, eu sou o João da Responde Aí. Vamos fazer um exercício hoje sobre o Teorema de Green? Bom, o enunciado de hoje, galera, é esse aqui. Calcule essa integral de linha, beleza? De x² menos y² sobre 2, x² sobre 2 mais y⁴, beleza? Onde c é a fronteira da região d, e ele descreve aqui a região d. Então, x² mais y² está entre 1 e 4, x é maior do que 0, y é maior do que 0. Isso com a curva orientada no sentido anti-horário, beleza? Também é bem importante. Bom, o primeiro passo dessa questão é a gente olhar para a nossa região d, né? Entender quem que é essa tal fronteira da região. Então, vamos lá. O passo 1 é justamente a gente olhar para a região d, beleza? Então, o que é a região d, como que ela está descrita? A primeira parte da descrição é que x² mais y² está entre 1 e 4. O que isso quer dizer para a gente? Botando num esboço, quer dizer que a nossa região está entre as circunferências de raio 1, de raiz de 1, né? E de raio raiz de 4, que é 2. Então, a circunferência está entre 1 e 2. Pô, por que você pegou só o primeiro quadrante? Aí vem a outra restrição, que diz que x é maior do que 0 e que y é maior do que 0. Então, percebe que em verde a região de raio 1, então aqui de raio 1, a região de raio 2 em azul, a região x maior do que 0, rosa, então é para esse lado, e y maior do que 0, vermelho, para esse lado. Então, a nossa região d é esse cara aqui. Percebe que a orientação da curva, que é todo esse contorno da região, está sempre no sentido anti-horário, beleza? Então, o azul está para cá, rosa, verde, vermelho. Bom, se a gente for tentar resolver essa integral de linha direta, de forma direta, a gente não vai conseguir, né? Por quê? A gente teria que fazer essa integral de linha, essa integral de linha, essa e essa. Então, a gente tem quatro integrais para fazer. Pô, não vamos fazer assim, né? O que a gente pode usar para facilitar as nossas contas? A gente vai pegar e usar o teorema de Green, beleza? O que o teorema de Green diz para a gente? Ele diz que a integral de linha de uma curva pode ser descrita como uma integral dupla da região d, onde c é a nossa curva e d é a região dentro da curva. É exatamente isso que a gente tem no nosso enunciado, né? A curva é tudo de fora e d é a região de dentro. Quais que são as hipóteses do teorema, se lembram? Olha só, a primeira delas é que a curva é fechada, no nosso caso está correto, orientada positivamente, então sempre que você está caminhando pela curva, sua região está à esquerda, então esse caso aqui também está certo no sentido anti-horário, beleza? E o nosso campo não tem singularidade, que também está certo, o nosso campo era um campo bem simples, tranquilo? Não tinha nem como ter singularidade. Bom, então, como é que a gente começa a resolver o teorema de Green? A gente tem que pegar e olhar para a integral dupla, certo? O primeiro passo da integral dupla é olhar para esse cara aqui de dentro, então, derivada de f2 em x, derivada de f1 em y e subtrair esses caras. Então vamos lá, nosso passo 2 agora é começar a resolver a integral dupla. Vamos lá, o campo está definido assim, então o nosso campo é esse aqui, x² menos y², x² y⁴, e vamos começar derivando f2 e derivando f1, beleza? A derivada de f2 em relação a x, quem que é? Derivada de x² sobre 2 é 2x sobre 2, derivada de y⁴ é 0, então esse cara aqui é x, beleza? Derivada de f1 em relação a y, o x² do derivado some, então fica 0, menos y² sobre 2, isso aqui fica 2y tudo sobre 2, beleza? Cortando aqui, sumindo com 0 e dividindo 2 por 2, isso aqui fica menos y. O termo dentro da integral de linha, quem que é? A subtração desse cara com esse, né? Então x menos menos y, quem que fica esse cara aqui? x menos menos y, então fica x mais y. Pronto, calculamos o cara dentro da integral dupla. Vamos prosseguir então. O nosso próximo passo é a gente interpretar a região D e conseguir descrever ela em coordenadas, né? Que nem a gente fazia lá na integral dupla. A gente sabe que a nossa região D é essa aqui, né? Como é que a gente faz para descrever isso? Se a gente for tentar ver aqueles tipos lá, tipo 1, tipo 2, não vai dar certo, né? O que a gente tem que fazer? Pegar e escrever essa região, que é a região entre duas circunferências, e escrever isso em coordenadas polares. Lembra disso? Lá da quando a gente viu integral dupla? Coordenadas polares. Como é que a gente descreve uma região em coordenadas polares? Chama x de r cosθ, y de r senθ, e a mudança de variável fica com o jacobiano igual a r. Beleza? Então, bom, agora que a gente sabe como é que a gente vai escrever x e y, a gente precisa, então, saber quais são os limites de rθ. Como é que a gente descobre isso aqui? Olha só. O raio é justamente o raio das circunferências, né? Então, a nossa região está entre as circunferências de raio 1 e de raio 2. Então, o nosso raio vai variar entre 1, esse raio verde aqui, e o raio azul. Então, vai variar entre 1 e 2. E o θ? Como é que varia o θ? Pô, a gente está trabalhando só no primeiro quadrante, né? O primeiro quadrante, ele começa no ângulo 0 e vai até o ângulo π sobre 2. Então, aqui, os nossos limites de θ vão de 0 até o eixo y, que é π sobre 2. Beleza? Calculamos agora os limites de rθ. Vamos, então, passar para a integral dupla propriamente dita, né? Vamos ver como é que fica, olha só. O teorema de Green voltando, então, olha só. Esse aqui, a gente focou nessa parte da integral dupla. A gente achou que esse cara aqui, ele é x mais y, beleza? Só que a gente não pode integrar x e y. Por quê? Porque a gente fez a mudança para coordenadas polares. Então, agora, a gente vai transformar x e y em r e θ. Como é que a gente descreveu eles, lembra? x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ. Então, quando a gente colocar x mais y, quem é que vão ser esses caras aqui? r cosseno θ mais r seno θ. Beleza? Então, agora, escrevendo na nossa integral dupla, escrevendo ela toda bonitinha de novo, como é que vai ficar? Quem são os limites de θ? A gente viu lá atrás que θ varia entre 0 e π sobre 2. A gente viu que r varia entre 1 e 2. Quem que é esse termo aqui de dentro? É justamente esse cara que a gente acabou de calcular em função de r e θ, beleza? Então, colocando já em evidência esse r aqui, como é que fica? r que multiplica cosseno θ mais seno θ. E dxdy, quem que é? A gente tem que usar o nosso jacobiano, se lembra? Então, dxdy é r dr dθ. Então, aqui também fica r dr dθ, beleza? Fizemos toda a mudança de variável, colocando jacobiano, substituindo a nossa função em termos de x, y por rθ. E agora, tudo certo, né? Vamos agora começar a integrar, que é o nosso passo 5. Vamos olhar, então, como é que ficou a nossa integral. Multiplicando já o r do jacobiano com aquele que ficou em evidência. Fica r². Cosseno θ, seno θ. Como é que a gente integra isso aqui em relação a r? Esse cara, ele é constante, né? Em relação a r. Então, a gente vai integrar só o r². Integrando r², isso aqui fica r³ sobre 3, né? Então, olha só. Integral de r² fica r³ sobre 3, variando de 1 até 2. Justamente que está aqui, beleza? Quando a gente substitui o 2 aqui, fica 2³, certo? Então, isso aqui fica 2³ menos 1³, tudo sobre 3, certo? 2³ sobre 3, 8 terços. 1³ sobre 3, 1 terço. Então, isso aqui, no final das contas, fica 7 terços que a gente joga para o lado de fora, beleza? Vamos agora integrar em relação a θ para fechar. Copiando de novo o que a gente encontrou ali atrás no último passo. 7 terços, com θ variando de 0 a π sobre 2, cosseno θ mais seno θ. Quando a gente integrar isso aqui, integral de cosseno θ, seno θ. Integral de seno θ menos cosseno θ. Isso tudo variando de 0 a π sobre 2. Substituindo π sobre 2, como é que fica? Seno de π sobre 2, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. Seno de 0, 0. Cosseno de 0, 1. Só que como tem esse menos aqui, fica menos 1, beleza? Isso aqui fica igual a quem? 1 menos menos 1. Fica 7 terços de 1 mais 1. Isso aqui igual a 14 terços. Pronto, terminamos a questão. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho